Olá, tudo bem com você? Estamos aqui nesse lugar aprazível no Parque da Jaqueira em Recife para mais uma TV Saúde Quântum. A TV Saúde Quântum é o nosso programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você tiver algum questionamento interessante voltado para transformação pessoal, empoderamento, física quântica, neurociência dê sua pergunta aí. Será um prazer responder na próxima aula para você na próxima TV, na verdade, para você. Então a pergunta de hoje é muito interessante é a pergunta do Janduí Cotinho e está associada à questão da fé, da oração de passagens bíblicas, que é um tema que eu me interesso muito eu sou um pesquisador também das tradições espirituais e busco trazer esses conhecimentos de integração da espiritualidade com a ciência para empoderar você no seu caminho de autocura, naquilo que Jesus chamou de fé. Então vamos aqui ver a pergunta do Janduí. Professor, meu nome é o Janduí Cotinho e acompanho seus vídeos há pelo menos seis meses. Baseado nesse seu relato de que não devemos pedir os nossos desejos a Deus ou Jesus, Cristo, em tom de súplica para não estarmos emanando energia de escassez, qual o seu posicionamento a respeito das pessoas mais religiosas que utilizam dessa prática de oração com súplicas e conseguem ser atendidos. Segundo a própria Bíblia, Jesus disse, O que pedires ao Pai, por meu intermédio, com fé, será lhe dado. Obrigado, Janduí Cotinho. Olha, Janduí, a passagem bíblica é bem clara. Jesus disse, o que pedires ao Pai, por meu intermédio, com fé, lhe será dado. Então, quanticamente, a fé é quando nós oramos com o nosso sentimento emanando aquilo que nós queremos. Quanticamente, a nossa intenção de realizar algo, ela não tem nenhuma objeção interna. Não tem nenhuma objeção interna, é quando nós sentimos aquilo que nós pensamos. Então, você entra numa conexão, você pode se conectar, digamos, a um mestre, a energia daquele mestre. E você direciona o seu pensamento e o seu sentimento é de que aquilo se realizou. Então, a oração, a fé é exatamente quando nós alinhamos pensamentos com sentimento. Se você está terceirizando a responsabilidade e a sua oração é uma oração onde você está, digamos assim, na dependência que Deus, que Jesus, resolva os seus problemas, se você se coloca, por exemplo, numa situação de vítima, numa situação de escassez, o seu sentimento predominante, veja bem, o universo, ele vai dizer sempre sim. Deus diz sempre sim para a gente. Ele vai dizer sempre sim para o seu sentimento. Então, é o que você sente, em última instância, que vai fazer a diferença. O que é que significa isso? Você está pensando em algo, mas se o seu sentimento é um sentimento, você está pensando em algo positivo, realizar algo positivamente, mas se o seu sentimento é um sentimento de escassez, é um sentimento, digamos, de pobreza, de um sentimento de medo, o medo é a fé exatamente em sentido contrário. O que você vai manifestar na sua vida é exatamente o que essencialmente você é. e o que você é, só o seu sentimento traduz. Então, a forma correta de orar, que você vai encontrar nos textos bíblicos, ali encontrados numa morte, que foram retirados, inclusive, da Bíblia, a partir do século IV, foi em torno de 43 livros que foram retirados ali no século IV, depois de Cristo, eles revelam exatamente essa forma correta de orar. E a forma correta de orar, que você vai encontrar também nos índios americanos, nos zavaros, você vai encontrar nos monges tibetanos, nos escritos muito antigos também, lá dos monges tibetanos. Então, você vai encontrar em muitas tradições espirituais, sejam indígenas, sejam das tradições mais antigas do Oriente e do Ocidente, você vai encontrar que essa forma não é você ali se colocando numa posição de coitado, de sofredor, de sofredor ali naquela coisa, de miserável, é você se colocando numa situação de merecedor, é você sentindo, se conectando exatamente aquilo que você quer, que se manifesta em sua vida. Então, se você, o que Jesus falou foi, Deus está dentro de nós e diz a fé, a fé foi que lhe curou. Então, foi essa conexão, quer dizer, você viu, a pessoa viu em Jesus ali um caminho, mas o que na verdade fez a diferença, é isso que Jesus disse, é a sua fé. E a sua fé está associada ao seu sentimento, em alinhamento com aquilo que você está pedindo, com a sua intenção. Então, é exatamente essa vibração, então, essa passagem bíblica está perfeita, é exatamente quando você diz aqui, o que pedires ao Pai, por meu intermédio, com fé, lhe será atendido. Então, você reconhece a posição de Jesus como um mestre espiritual, e quando você está pedindo através dele, é porque você está vibrando, você está confiando, você está confiando que ele, de fato, ele é um mediador. Porque, na verdade, é a essência crística, é a vibração de conexão, que ali você está conectado a essa vibração essencial. Mas quando você está ali dizendo, Jesus, eu sou um coitado, as coisas não dão certo para mim, nada dá certo para mim, ou seja, dá tudo errado, a minha vida não presta, entendeu? Ou seja, você está ali numa súplica, onde você está se colocando, onde o seu sentimento predominante é que você é uma pessoa que vive em escassez, e que você vai emanar para o universo, para Jesus, para o Pai, para o Criador, você vai emanar essa vibração de escassez, e nessa vibração de escassez, você vai atrair escassez, porque o universo diz sim, diz sim a quem você é, é o que você acredita. Então, essa é a diferença. Está tudo perfeito o que a Bíblia está dizendo. A questão é que você precisa se conectar essa intenção na vibração do que você realmente quer, e não daquilo que você não quer. E o que você quer, de fato, é o que você sente, é o seu sentimento. Por isso que os índios americanos costumavam dizer, a oração, o sentimento é a oração, é a conexão com o Pai, é a conexão com o Criador. É isso que Jesus quis dizer. Espero que você tenha compreendido essa questão da oração feita com fé, e que você possa colocar essa fé na sua vida, para que você possa manifestar tudo de bom que você quer, naturalmente, aliando esse tudo de bom ao seu propósito. Isso faz uma grande diferença a você, ser uma pessoa feliz e realizada, para que você possa contribuir assim para um mundo melhor. Se gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo, e deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Até lá, um grande abraço. Música Música